Fala pessoal, beleza? Então, aqui a gente tá plantando algumas verduras, né, alface, brócolis, ovo. Aproveitar que parou um pouquinho a chuva pra virar essa terra de novo, né, pra plantar algumas verduras. As outras verduras que eu plantei eu já mostro daqui a pouquinho pra vocês. Já deu uma crescida boa com essa chuvarada. E a gente que mora aqui no sul tá há vários dias com chuva. Quase um mês já e não tá dando pra gravar muito sobre as abelhas, mas por enquanto a gente vai mexendo no que dá, né, na horta, nas frutíferas. Um pouquinho que dá pra fazer e a gente vai trabalhando. Aqui a gente terminou e foi colher um repolho, chuchu também, maracujá. Aqui tá bom, a gente já vai catando. E essas são as outras verduras. Outras verduras que eu tinha plantado antes. Eu dei uma crescida boa com uns 10 dias. Essa aqui eu tinha replantado. Pegou bem, tá bem bonita. E essas que eu plantei nesse dia ali que eu gravei o vídeo. Coloquei a tela por cima pros passarinhos não tão mexendo, né. E segue a chuva aqui, derrubando as telas e a gente arrumando de novo. E esse é o pé de abobrinha verde, pra quem não conhece. Abobrinha de árvore. Muito bom pra fazer um refogado. Aqui a cenoura, que eu também tinha replantado naquele dia. Todas as alças pegaram. Também tá crescendo bem bonito. Esse aqui já é um outro dia que eu gravei. Já tá bem maior. Já tem beterraba quase boa ali. Logo dá pra fazer uns bolinhos de beterraba. Bem show de bola. E aqui novamente os alfaces daquele dia. Já passou mais alguns dias, já tão maiorzinhos. Dá quase pra colheja. Eu não deixo crescer muito, porque senão ele fica amargo. Aqui as mudinhas que eu plantei. Já deu uma crescida boa. E a gente continua arrumando a tela, porque a chuva não para. Abobrinha, os bichinhos acabaram atacando. Não sobrou muita coisa. Tem umas florzinhas novas agora. Aqui é o pé de pitaia que eu ainda não consegui colher. Esse é o primeiro fruto. Pitaia amarela com espinha. Pé de chuchu. Já tá carregado de novo. Já dá pra fazer uma colheita. Nesse pé aqui vem bastante abelha arapuá. Geralmente é ela que poliniza esse pé aqui. Bastante abelhinha ali também. Ali tá a arapuá oriçada, porque eu tô mexendo ali nas florzinhas dela. Bora trabalhar, né meninas? Aqui o meu cantinho da bagunça. Sempre tô fazendo muda. Morango. Tem muda de melancia. Abacaxi que eu planto aqui até ele crescer um pouco. Depois eu mudo pro local definitivo. Aqui tá umas mudinhas que eu comprei. Comprei bem pequena, né? Porque a grana tá curta. Então a gente vai investindo no que dá, né? Aqui meu pé de uva. Bastante uva. Eu tô vendo bastante mirim polinizando. As florzinhas que tão abrindo, né? Tá abrindo tudo nessa chuva aí. Vamos ver se vai vingar ou não, né? Todas as plantas quase tão florescendo agora. E essa chuva também atrapalha bastante a polinização. Esse é a niágara rosa. E o outro que eu mostrei antes é a niágara branca. Esse é o pezinho de jabuticaba amarela. Quem não tem, vale a pena pesquisar. É bem saborosa. Essa também floresceu uns meses atrás bem na chuva. E só segurou um fruto. Espero que ela dê flores novamente. Essa é uma muda de orapronobis. Eu quero fazer um telhado verde mais pra frente. E essa salsinha que eu deixei florescer. Infelizmente tá florescendo agora na chuva. E as jataís não tão saindo. Porque tá muito frio. E nem as mirim estão mexendo muito nela. Espero que pare logo de chover. E as jataís aproveitaram essa florada antes que acabe. Valeu galera. É isso aí. Um abraço pra vocês. Até mais. E aí E aí E aí E aí E aí